Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão Logo de se despedir, dele subiu ao monte para rezar Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhais medo Então subiu com eles na barca e o vento cessou Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães O coração deles estava endurecido Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdeu os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha esse Evangelho Os discípulos tinham visto Jesus alimentar mais de cinco mil pessoas Com cinco pãezinhos e dois peixinhos E mesmo assim eles não entenderam muito bem O coração deles parece que estava um pouco endurecido Às vezes a nossa vida é assim, não é? A gente está na cara, mas a gente não quer ver Parece que não quer ver, não é? A gente também passa por esses momentos também De duvidar, às vezes uma falta de fé Às vezes um desânimo Às vezes uma tristeza, às vezes uma angústia Nos impede de enxergar aquilo que muitas das vezes, como diz o ditado, está na cara Está na cara Mas enfim, os discípulos ficaram ali Estavam perecendo O vento era o contrário Já estavam fadigados Já estavam cansados E Jesus vai ao encontro deles E diz para eles Coragem, não tenhais medo Eu estou aqui Então é exatamente isso que Jesus diz para mim Diz para você Coragem, não tenham medo Eu estou aqui Aquilo que você não pode Eu posso Porque eu sou Deus Coloca nas minhas mãos Sem medo De ser feliz Então a mensagem para você é exatamente essa Aquilo que você não pode Deus pode Confia Coloca nas mãos de Deus É Jesus que está te dizendo hoje Coragem Sai desse desânimo Sai dessa tristeza Sai dessa angústia Sai desse marasmo Sai desse desespero Porque eu estou contigo E entro no teu barco Para remar contigo Para te ajudar Nessa travessia Que está Que está complicada Não é? Naquele canto que a gente canta Eu Prefiro acreditar Que Deus está no barco Talvez você nem está sentindo A presença dele Mas acredita Deus está no barco Eu prefiro Acreditar Eu prefiro Confiar Mesmo sem sentir Talvez a tristeza É tão grande No meu coração Talvez o desespero Talvez Não estou entendendo nada Do que eu estou passando Estou apavorado Mas eu escolho Acreditar Eu escolho Acreditar Que Deus está no meu barco No barco da minha vida Me ajudando a remar Me ajudando a passar Por esse momento Difícil Que eu estou vivendo Coragem 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 Coragem